No ar, mais um Giro dos Famosos. Hoje vamos falar do casal mais fofo da televisão e da música. Michel Teló e Thaís Versoza. Eles são considerados o casal mais bonito da televisão. Bonito e talentoso. Ninguém pode negar que Michel Teló está se saindo um paizão, hein? Desde a gestação, o cantor e juiz do programa The Voice Brasil acompanha bem de pertinho tudo o que envolve a esposa e a filhota. E olha que não é nada fácil. São inúmeros shows, gravações. Dá só uma olhadinha no Instagram do moço. Ela liga porque sabe que a minha carne é fraca. Mas mesmo com tanta coisa na agenda, ele já revelou. Quer ser pai novamente. Comigo, eu adoro quando abre esse sorriso. Pra ele, a pequena Melinda revelou uma forma de amor que não conhecia. O Papai Coruja não perde os cliques com essa fofura. Michel contou em entrevista a uma revista que é coruja e ciumento assumido. Confessou que se derrete a cada sorriso lindo da pequena filhota. Tanto Michel quanto Thaís Versoza registra tudo. Dá só uma olhadinha na primeira viagem de avião da Melinda. Que graça, né, gente? São tantos cliques que a pequena aí tem até uma página dela no Instagram. Agora, esperar. Será que Melinda será cantora ou atriz? Professores em casa, ela já tem, não é mesmo? O Giro dos Famosos fica por aqui. Até semana que vem.